Hoje à tarde a polícia prendeu os suspeitos de um assalto no corredor Vera Arruda. O vídeo da ação dos bandidos viralizou nas redes sociais ontem à noite. A gente vai voltar a falar ao vivo com o repórter Alan Garcia, que tem uns detalhes desse caso pra gente. Alan, com você as informações, um jovem estava de bicicleta, foi assaltado, e aí esses dois criminosos já foram presos? Oi Edson, a polícia militar confirmou a prisão desses dois criminosos, desses dois assaltantes, né, que atuaram ontem aqui no corredor Vera Arruda. No vídeo, gravado por um morador que estava num prédio, dá pra ver bem nitidamente, né, tem um adolescente, uma criança talvez até, com uma bicicleta, ele tá no chão, né, Ele ali resiste à ação dos dois bandidos, que tentam puxar a bicicleta, não levam a bicicleta, mas saem com algum objeto na mão. Acredita-se que a gente imagine, né, que seja um celular, mas não dá pra ver exatamente que objeto é esse. Por sorte, esse menino, esse garoto, não sofreu nada, porque a gente sabe, né, reagir a um assalto, na maioria das vezes o resultado é péssimo. Por mais que seja um murro, um chute, não é nada agradável passar por esse tipo de violência, né, mas o menino aí instintivamente reagiu. Não é o recomendado por ninguém. Mas enfim, a PM confirmou a prisão desses dois homens, né, que estiveram aqui no corredor Vera Arruda ontem e abordaram esse garoto. Agora, nós estamos aqui ao vivo no corredor Vera Arruda, acompanhado do secretário de Segurança Comunitária, Tiago Prado. Pra gente saber, delegado, primeiro, boa noite pro senhor, obrigado por estar aqui. O que é que vai acontecer daqui pra frente sobre a segurança aqui do corredor? Boa noite a todos, né, em virtude do último acontecimento em que demonstra uma deficiência no policiamento preventivo aqui no corredor Vera Arruda, a guarda municipal, a partir de hoje, está reformulando o policiamento aqui na nossa localidade. Então, a partir de hoje, o policiamento foi intensificado, né, inclusive a partir das 16 horas, teremos guardas municipais aqui, equipes se alternando, de forma a permanentemente termos guardas municipais fazendo esse policiamento preventivo, sempre em contato com a comunidade, detectando eventuais infratores que aqui, porventura, venham a transitar. Destacamos ainda que esse policiamento será feito tanto pela bike patrulha, ou seja, terão guardas municipais de bicicleta, trafegando ao longo de todo o corredor, como também o policiamento motorizado pelos grupamentos operacionais da guarda, que venha a ser o Gal e a Romu. Secretário, o vídeo mostra, né, que a vítima, né, um menino, estava sozinho, pelo menos no vídeo não mostra ninguém ali, também brincando, né, passeando aqui no momento. Ou seja, a gente imagina que pode ser que seja num horário mais tarde. Esse policiamento começa a partir das 16 horas, como o senhor colocou. Ele se estende até que horas? Tem um horário pra terminar? Ou vai? Como é que é? Na verdade, o policiamento será durante todo o dia, com rondas em horários alternados. Entretanto, a partir das 16 horas, o policiamento será fixo, né, ou seja, a partir das 16 horas, o cidadão pode contar que haverá sempre guardas municipais aqui fazendo rondas, tanto da parte litorânea como da parte mais interna do corredor Vera Ruda, justamente para detectar eventuais infratores, suspeitos e assim garantir a segurança aqui no local. A segurança já existe e será reforçada? O senhor já sabe um montante aí de agentes, de guardas que vão participar desse trabalho a partir de agora? Sim, a princípio, por dia, mais de 20 guardas municipais estarão empregados nessa missão de garantir o policiamento aqui nessa região. Outro sim, por determinação do prefeito, já vamos dar início ao levantamento para instalação do vídeo monitoramento ao longo de todo o corredor Vera Ruda. Isso auxiliará muito o policiamento, de forma que o guarda municipal também irá ter esse contato com o monitoramento de toda a via e aí vai conseguir previamente detectar eventuais ameaças e assim facilmente deslocar uma equipe de um ponto a outro. Com isso, a gente acredita que praticamente vai zerar o índice de roubo aqui nessa localidade. O delegado, não deixa de ser, né? O secretário, me diga uma coisa, mas esse é um policiamento que o senhor está colocando aqui para este momento, para tentar tranquilizar, ou a partir de agora será assim durante a gestão do senhor? É um policiamento que já havia, está havendo agora uma reformulação. O reforço, eu digo reforço. Exatamente, de forma a intensificar. A gente é bem sensível a essa área, tendo em vista a quantidade de crianças e adolescentes que aqui frequentam. Por essa razão, há uma preocupação da Prefeitura em fazer esse policiamento preventivo. Aqui é um espaço público e por essa razão é dever do poder público, nesse caso o município, zelar pela segurança de todos. Então a gente conta também com a colaboração da Polícia Militar nesse tipo de policiamento, mas sendo atribuição da Guarda Municipal o policiamento em áreas públicas municipais, essa será a nossa ênfase. Por isso que a partir de hoje está sendo reformulado o planejamento de policiamento ostensivo aqui nessa localidade, de modo permanente. Para a gente encerrar, existe algum número de telefone que a população daqui, os moradores daqui especificamente tenham, caso vejam alguma situação de risco, possam ligar e acionar os policiais que estarão aqui? Existe isso? Sim, existe o número da própria secretaria, que é o 3312-5277 e a gente também vai disponibilizar o próprio número das equipes que aqui estarão à disposição da comunidade. Em breve a gente estará também divulgando através dos canais oficiais da Prefeitura. Perfeito, secretário. Obrigado pela participação do senhor. Bom, Edson, então está aí, né? Duas informações importantes. Que os bandidos foram presos, a PM confirmou essas duas prisões e agora com o secretário, Tiago Prado, de que o policiamento está sendo reforçado no corredor Vero Arruda e não é só para agora. É permanente, pelo menos durante a gestão dele. Vamos acompanhar e torcer para que isso diminua e mais uma vez, não reagir a assalto. Sempre termina numa situação muito complicada. Edson Moura.